Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bom, gente? Espero que sim. Espero mesmo, né? Que Deus nos guarda muito, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele vai me ajudar muito. Hoje nós vamos replantar aquelas mocinhas que chegou da Elvira Silva. Hoje, provavelmente, deve ter live, tá, gente? Quando tem, ela me manda o link, ainda não mandou, ela manda à tarde. Olha que espetáculo. Ó, olha isso, gente. Olha que linda. Eu falei, né, que eu tenho dessa aqui, amarela e preto. Gente, mas é linda. Deixa eu ver o nome dessa daqui, que essa daqui tem nome. Essa daqui, ah, é. É branca e vinho. Gente, é maravilhosa, né? Olha isso, ó. Nossa, mas é linda. E essa daqui, gente, que vocês, ó, olha aqui, ó. Deixei hidratando. Gente, muitas horas. Deixei ela lá e esqueci. Olha, olha as raízes. Toda hidratada. É bom que fica maleado. Olha como que ela tá hidratada, gente, ó. Vocês viram, não? Que ela tava molinha, ó. Quando chegar uma orquídea na casa de vocês, não reclama. Coloca na água, que, ó, elas vão te agradecer, tá? E essa daqui, ó, linda, né, gente? Essa daqui é aquele lugar que eu fui lá, ó. É, eu fui no VGT, né? Aí, ela pegou e me deu essa daqui. Gente. Ai, meu Deus. Olha isso, povo de meu Deus, olha. Olha isso. Meu Deus, amo. Amo, amo e amo. Olha isso, que linda. Ai, meu Deus. Aí, agora eu vou plantar essa, ó, que daqui a pouco vai tá igual essa daqui. Não é linda? Gente, eu sou apaixonada por falda. Aí, agora nós vamos plantar essa. E eu vou plantar essa daqui. Ui, Nuno. Eu vou plantar essa daqui, gente. Deixa eu pegar minha filhota aqui. Caiu aqui. Jesus amado. Fica aqui. Eu vou plantar, gente. Não do mesmo jeito que eu plantei essa. Ai, que peso. Ó. Não do mesmo jeito que eu plantei essa. Que essa daqui eu pus a venca, tá vendo? E ela ficou deitadinha, que ela fica no tempo. Ó. Duas hastes florais. Tá vendo que linda? Linda, né? E eu vou plantar mais ou menos nesse caminho aqui, tá? Olha como que ela tá linda. Mais ou menos nesse caminho aqui, tá? Não é assim, não. Mas é mais ou menos assim. Ó. Aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou abaixar pra vocês me acompanhar, tá, gente? Ó. Aqui nós vamos colocar, ó. Aqui eu já tenho misturado aqui, que eu vou plantar todas. Mas com vocês eu vou plantar só uma, tá? Ó. Aqui eu vou colocar um misto de pedra, esfagno e carvão. Ó. Carvão, tá, gente? Um misto. Então, quando você for colocar o seu substrato, lava. Lava ele todinho, tá? Aqui, ó. Tá tudo lavado, gente. Tudo lavadinho. E aqui, vamos deixar esse esfagno aqui, que é pra ele dar uma umidade a mais pra nossas orquídeas. Ó. Deixa eu ver se eu já posso colocar ela aqui. Porque eu quero colocar ela deitadinha, tá? Eu vou deixar aqui, ó, pra me colocar as flores dela. Porque eu não quero que as flores dela peguem água. Porque eu quero que ela continue linda. Olha, gente, ó. Você hidrata a raiz, olha o que acontece, ó. Você pode enrolar que elas não quebram, tá? Porque a gente não quebra e nem corta a raiz boa não, tá, gente? A gente só corta a raiz ruim. Por favor, aí, vocês iniciantes, tá? Só corta a raiz, gente, podres, ó. Aqui eu vou deixar ela deitadinha, assim, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem, ó. Ó, deitadinha. Porque ela vai ficar debaixo do orquidário. Pode pôr um pouquinho mais de pedra. Ela vai ficar debaixo do orquidário, tá, gente? Ó. Agora, aqui, eu vou virar ela pra cá um pouquinho, assim, ó. Ó. Que é pra mim, é, colocar aqui um palito. Deixa eu virar ela bem aqui, ó. Bem assim, ó. Que eu vou chegar ela um pouquinho pra cá. Porque pra ela ter distância aqui, pra ela crescer, tá, gente? Ó. Raizinhas todas aqui dentro, sem quebrar. Por favor. Elas estão hidratadas. Aí, agora, eu venho com um palito. Enfio aqui, ó. Desse jeito aqui. E chego com ele aqui do outro lado. Eu vou até colocar um pouquinho a mais aqui. Ó. Colocar um pouquinho a mais, que eu quero ela mais deitadinha. Ó. Em um furinho aqui, eu enfio. E vou lá no outro. Ah, Dona Maria, mas não deu pra pegar todos os furos. Não tem problema. Todas as raízes. Não tem problema, não, tá? Ó. Sabe por que que eu gosto desses palitos? Eles podem, ó. Envergar bastante, assim, que eles não quebram, tá? Ó. Olha como que ela ficou. Ela ficou deitada. A hora que eu pendurar ela, pode chover que não vai entrar água aqui dentro, tá, gente? Ó. Deitadinha. Deitadinha, ó. Porque o contrário, se eu tivesse colocado ela assim, de pé, a primeira chuva que dava, eu não ver, já vai apodrecer aqui dentro, ó. A água vai entrar aqui e vai apodrecer, tá? Mas como eu deitei ela, não vai ter problema. Porque ela vai ficar debaixo do meu orquidário e ela vai ficar lá deitadinha. Agora, como eu não quero que ela encosta mais no chão, aqui na mesa, eu vou fazer isso. E aqui, pessoal, eu vou abrir aqui um pouquinho. Ó. Vou abrir aqui um pouquinho. Pra quê? Porque eu quero colocar aqui uma suculenta. Sabe por quê? Essa suculenta aqui, ela vai dar uma... Como a suculenta, ela é bem cheinha de raízes, de folhas gordinhas, ó. Esse é esfagno. Aí, ela vai dar aquela... Como que eu vou falar? Ela vai dar aquele frescor das raízes, tá? Aí, eu posso colocar um pouquinho mais aqui, ó. Ó. Ela vai dar aquele frescor nas raízes. Se o seu orquidário é coberto, não tem problema. Pode deixar, porque aqui ela vai trazer umidade. Não tem problema, tá, gente? Ó. Olha só como que ficou. E aqui, agora, eu vou... Colocar um pouquinho de raízes aqui, ó. Gente, quem faz muito esse método aqui... A gente tem que dar crédito pras pessoas, gente. A gente tem que aprender... É uma lição de vida. É Luciana, suas orquídeas e artesanato. Luciana planta muito assim. E eu plantei aquela minha ali, ó. Com a venca e deu muito certo, tá? Ó. Agora, eu vou colocar o bocache. Como a gente sabe que o bocache, ele é liberação lenta... Ó. Vou colocar aqui. E quando eu planto, gente, eu sou bem generosa, ó. Pode colocar em cima das raízes, que não queima. Então, eu coloquei duas colheres de soba. Bem generosa. Porque eu não sou muito... Eu já falei pra vocês, né? Não sou muito regrada com esse negócio de adubo, não, gente. Temos que adubar? Temos. Temos que adubar. Ó. Aqui eu faço assim, ó. E agora, como os meus mocinhos aqui, ó. Já estão todinho molhadinho. Eu coloco aqui em cima. Ó. Aqui. E aqui em cima também. Poderia colocar tampinha. Tá, gente? Eu gosto muito da tampinha. As tampinhas que eu faço de furo também pra colocar aqui é maravilhosa. E eu já vi muita gente falando aí assim... Ó. Aqui tô colocando um pouquinho de água, tá? Ai, essas tampinhas é muito boa. Nossa, foi uma descoberta que eu fiz. Mas nunca falo assim... Ah, eu peguei lá do canal. Dicas Dona Maria. Não, não falo. Não falo. E a gente tem que ser assim, né, gente? Viu uma coisa? Poxa vida, né? Não custa falar. Eu vi isso no canal da Dona Maria. Dicas Dona Maria. Olha, gente. Que replante maravilhoso. Deixa eu chegar aqui pertinho pra vocês verem. Olha isso. A mocinha ficou linda. Essas raízes eu não vou cobrir, tá? E olha como que ela ficou de frente, toda caída. Aqui, gente, pode chover, eu posso regar, porque o meu orquidário, a metade é aberto e a metade eu cobri com telha pra deixar as floridas. Então, aqui, gente, se eu tiver de sair, não precisa de eu tirar. Olha como que ela ficou, ó, deitada. Então, se você não quer que a sua orquídea pegue a chuva e apodrece o meio aqui, ó, que se entra água aqui, gente, um abraço. Ó, olha como que ficou. Ficou muito bonita. E aqui, ó, esses furinhos aqui, ó, é ideal, ideal pra gente passar o palito, porque, ó, aqui, é que aqui não deu agora, mas eu gosto muito de segurar no palito e levantar. Gente, ficou muito bem replantado. Muito bem plantado, ó. Aí, agora, eu já vou colocar os arames. Olha que linda. Até a cor dela já tá mais bonita, né, gente? Ó, ó. Aí, agora, eu vou colocar o arame nela aqui e vou levar ela lá pra debaixo do orquidário, aonde ela vai ficar, tá, gente? Aí, esse foi o nosso replante, tá, gente? Um abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. Até qualquer hora, tá bom? Beijo, gente!